No fim de semana, a veterana amargou a segunda derrota seguida na Série D do Brasileirão. Perdeu por 3 a 1 na partida contra o Red Bull. O gol de honra foi marcado pelo atacante Rato. Fizemos um bom primeiro tempo lá, vínhamos bem, aí acabamos que voltamos para o segundo tempo ali, um desligue, nós acabamos tomando um gol ali. Aí depois o juiz deu uma complicada, mas passou e temos que levantar a cabeça, sabemos que temos um jogo difícil no sábado, temos que ir lá no Espírito Santo e reverter essa situação aí. Com o time completo, jogadores com experiência, o que será que está faltando para o time realmente entrar na competição? Não só o meio de campo, como toda a equipe ainda não deu o seu melhor ainda, acredito que, apesar de não termos feito partidas tão ruins, mas eu acredito que cada um pode render muito mais, então o que a gente não pode deixar é a confiança ir embora, a gente acredita muito em cada um de nós, não pode deixar de desacreditar nisso, porque cada jogador veio escolhido a dedo pelo treinador, então a gente sabe da condição de cada um para dar a volta por cima. Então é levantar a cabeça, temos mais quatro jogos, não tem nenhum bicho-papão na nossa chave, então a gente tem que buscar o máximo de pontos possível agora, até o final da primeira fase. No sábado, a Caldense enfrenta o Espírito Santo no estádio Kleber Andrade, às quatro e meia da tarde. A essa altura, a veterana precisa mais do que nunca da vitória para não dar adeus à competição. A gente, no mínimo, estávamos buscando quatro pontos nessas duas primeiras rodadas, não fomos competentes para conseguir esses resultados, agora trabalhar, ter humildade, reconhecer os erros e buscar as vitórias contra os dois jogos contra o Espírito Santo. Obrigado. Obrigado.